Ahn, ahn, hum, os pekerroxos tamanaki. Olá amiguinhos, é hora de brincar com os bichos. Vamos começar desenhando? Sim, nossos bichos tem pedras compridas com o esse. Olhem esses rebogalhados assim. E uma boca bem grande. Você já sabe que bicho nós estamos desenhando O sapo Muito bem, muito trabalho Agora, eu quero saber em qual desses lugares o sapo vive No deserto Ou na lagoa Na lagoa Espera aí, você está correto E você saberia que ganhar? Qual é o sapo que o sapo faz? Seria esse? Quack, 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 quack Não E quem tal esse? Mé Tô bem, não Talvez se esse Sim, isso eu sou do sapo Isso eu sou do sapo Você saberia dizer quantos bichos você fizeram os outros sons? Então deixa isso para pedir nos comentários debaixo Você quer dizer se você curtiu o vídeo Se inscreveu no nosso canal E deixou o sininho E se você quiser assistir a toninha Eu vou fazer dúvidas para tablets e smartphones Até a próxima Até a próxima